É meu amigo, vamos lá, vamos continuar o programa aqui, vamos falar de um termo de compromisso Entidades públicas assinam um termo de compromisso para combater uma situação vergonhosa que existe aqui no nosso estado, principalmente nas áreas rurais, na zona rural Por dia, pra você ter uma ideia, são cerca de 70 a 100 denúncias de ligações de exploração e abuso do trabalho infantil O documento foi assinado pelo Ministério Público do Estado, Ministério Público do Trabalho, Tribunal Regional do Trabalho e Secretarias de Estado O objetivo é executar ações para coibir situações de vulnerabilidade social, educacional e de trabalho infantil vivenciadas por crianças e adolescentes Foi criado também um comitê gestor para organizar as atividades e capacitar os atores envolvidos no trabalho Esse trabalho do comitê gestor é exatamente coordenar, subsidiar e trocar as mesmas informações Aquelas ações que foram lançadas no termo, mas que por algum motivo não foram alcançadas Mas é exatamente para dar um suporte que o objetivo maior do termo de comparação é que a gente mude esses indicadores hoje de Rondônia Segundo o promotor da infância do Ministério Público Estadual, Rondônia é o terceiro estado do país com maior registro de casos relacionados ao trabalho infantil Uma realidade que precisa ser transformada Para ele, a união de diferentes setores públicos em prol desse objetivo é o primeiro passo para mudar essa prática A Rondônia efetivamente tem esses indicadores, eles não são bons Por outro lado, a gente tem diversas entidades de estado que assumem esse compromisso de batalhar para que a gente realmente consiga construir meios de produção corretos Trabalho infantil e atividade rural não caminham juntos O que nós esperamos é diminuir significativamente esses números O Ministério Público do Trabalho recebe todos os meses de 70 a 100 denúncias relacionadas à vulnerabilidade de crianças e adolescentes São situações diversas, desde abuso e exploração até o próprio trabalho infantil É um número alto na medida em que nós compararmos com o cenário nacional e até o próprio cenário mundial Rondônia já teve índices piores de trabalho infantil Vem melhorando a cada ano, graças ao trabalho de todas as instituições, do próprio governo do estado Da Secretaria do Espaço Social, dos Ministérios Públicos, do Judiciário, esse índice vem abaixando Entretanto, Rondônia na figura entre os 10 maiores estados onde há índice de trabalho infantil E é essa a realidade que a gente quer mudar Sobre situações de vulnerabilidade, os municípios do interior saem na frente em número de ocorrências Por isso, o Comitê Estadual de Ações Estratégicas delimitou os principais alvos de atuação Nesse primeiro momento, o foco do Comitê Gestor de Ações Estratégicas será na área rural Nessas regiões, são registrados altos índices de infrequência e evasão escolar A causa disso, segundo o Ministério Público do Trabalho, está diretamente ligada ao trabalho infantil Ou seja, as crianças deixam de frequentar a escola para ajudar os pais no trabalho do campo Onde crianças e adolescentes são encontrados trabalhando, seja no regime de economia familiar Ou no agronegócio estruturado, empresarial, trabalhando na lavoura, na pecuária E em outras atividades em que a lei não permite o trabalho dessas crianças e adolescentes